Olá! Olá! Este seria o décimo primeiro vídeo da playlist Dicas Nível Intermediário, Pentatônicas Parte 1. Pois é, a gente vai começar a tratar aí das escalas pentatônicas. Este é o primeiro vídeo, eu pretendo fazer mais dois vídeos falando sobre o assunto. Antes de mais nada, baixa a postila, tá? O link está embaixo do vídeo, aquele esquema de sempre. Clicou, baixou. Os pré-requisitos para você entender essa aula aqui seriam você conhecer a escala maior e o campo harmônico maior e a escala relativa menor e o campo harmônico menor, ok? Só a relativa menor natural. Para este vídeo, a gente não vai precisar do campo menor na forma harmônica nem da melódica. Em futuros vídeos sim, mas para este aqui não. Então, campo harmônico maior e escala maior. Campo harmônico menor natural e escala menor natural. Se você não sabe do que isso se trata, dá uma olhada nessa mesma playlist lá em cima, tá? Que no canal mesmo eu já expliquei o campo harmônico maior e já expliquei as três formas de campo harmônico. Menor natural, menor harmônico e menor melódico. Ok? Vamos lá então. Por definição, escala pentatônica é uma escala formada por cinco notas. A escala pentatônica maior corresponde à escala maior com a supressão do seu quarto e sétimo grau, ou seja, suprimindo aí as duas notas que formam o tal do trítolo. A escala maior em dó é formada pelas notas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. A sua quarta nota é a nota fá e a sua sétima nota é a nota si. Tira fora essas duas notas. Vai ficar o quê? Dó, ré, mi, sol e lá. Pronto. Está formada a escala pentatônica. Só isso e mais nada. Essas mesmas cinco notas, considerando agora não dó como a primeira nota, mas sim lá. Olha aí. Eu estou indo para a relativa menor. Lá menor. Eu vou ter a seguinte ordem. Lá, dó, ré, mi e sol. Se eu considerar a nota lá como tônica, então estou omitindo, suprimindo a sua segunda nota, que é a nota si, e a sua sexta nota, que é a nota fá. Porque a escala relativa menor natural tem as mesmas notas da sua escala relativa maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si é a escala maior em dó. A mesma coisa, mas de lá, 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 si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, é a escala relativa menor. Então o que acontece? Uma pentatônica maior corresponde a uma escala maior, omitindo a sua quarta e a sua sétima. E automaticamente terei aí também a escala relativa menor. Não tenho que fazer nada, simplesmente considerar a sua relativa como tônica. Devido a isso, devido a isso, os shapes utilizados para uma pentatônica maior serão literalmente os mesmos que utilizamos para a sua relativa menor natural. A gente vai ver isso, mas você tem que ficar esperto com uma coisa aí. Embora o shape seja igual, você tem que associá-lo de duas maneiras. Você tem que associá-lo como se ele fosse a pentatônica maior e como se ele fosse a pentatônica menor. Tá ok? Eu coloquei aí na folhinha 1 da tua apostila esses shapes, tá? Vamos dar uma acompanhadinha aí. Então vamos lá. Este primeiro desenho Relaciona-se a pentatônica maior em dó modelo lá e a pentatônica menor em lá modelo sol. Este segundo Relaciona-se a pentatônica maior em dó modelo sol e a pentatônica menor em lá modelo mi. Este outro A pentatônica maior em dó modelo mi e a pentatônica menor em lá modelo ré. Este outro Pentatônica maior em dó modelo ré. Pentatônica menor em lá modelo dó. E finalmente este aqui Pentatônica maior em dó modelo dó e a pentatônica menor em lá modelo lá. Você vai notar o seguinte. Você vai encontrar isso na sua folhinha 1 da apostila, tá? A pentatônica maior em dó corresponde ao acorde de dó com sexta e nona. Dó maior com sexta e nona. Olha aí, eu vou pegar só esse fragmento aqui da escala. Se eu considerar dó como tônica, ré é a nona maior, mi é a terça maior, sol é a quinta justa e lá é a sexta maior. Ou seja, eu tenho tônica, terça maior e quinta justa é a tríade maior. A nota ré é a nona e a nota lá é a sexta. Então uma pentatônica maior pode ser considerada um acorde maior com sexta e nona. Podemos chamá-la de pentamaior com sexta e nona. A mesma escala, mas considerando como lá, considerando como tônica a nota lá. A gente vai ter o seguinte, lá tônica, dó terça menor, ré quarta justa, mi quinta justa e sol sétima menor. Ou seja, vai ser um lá menor com sétima e décima primeira. Lá tônica, dó terça menor e mi quinta justa, tá formada a tríade menor em lá. A nota ré é a quarta ou décima primeira e a nota sol é a sétima. Então podemos chamar uma pentatônica menor natural de penta menor com sétima e décima primeira. Então ficou fácil, né? Pentatônica maior, penta maior com sexta e nona. Pentatônica menor natural, penta menor com sétima e décima primeira. Então, a partir de agora vamos nos referir a pentatônica maior simplesmente por penta maior com sexta e nona. E quando nos referirmos a pentatônica menor, penta menor com sétima e décima primeira. Tá ok? É legal guardar essa nomenclatura pelos vídeos que vão vir aí, tá? Porque vão ter outras nomenclaturas. Então, para não fazer confusão e para estabelecer aí uma forma de catalogar as diferentes pentatônicas, é legal guardar essa sigla. Fica mais fácil. Tá ok? A aplicação básica, tá gente? Essa é uma aplicação básica. A gente vai ver também que tem outras aplicações. Mas a aplicação básica de uma pentatônica maior é tocá-la sobre os acordes diatônicos do campo harmônico maior no tom que ela tiver. Por exemplo, se você tem uma sequência de acordes em dó maior, você toca a pentatônica maior em dó. Se você tem uma sequência de acordes em lá maior, você toca a pentatônica maior em lá e assim por diante. O mesmo acontecendo com a pentatônica menor. Tá ok? Só que o detalhe. A pentatônica menor, temos que ver se os acordes são diatônicos única e exclusivamente ao campo harmônico menor natural. Porque como a gente sabe, o campo harmônico menor tem também a forma harmônica e a forma melódica que serão vistos em futuros vídeos. Tá ok? Então, se os acordes são diatônicos ao campo harmônico menor natural, nós simplesmente tocamos a pentatônica menor natural no tom daqueles acordes. Só. Mais nada. O primeiro exemplo que eu vou te mostrar está em dó maior. Que fica fácil. Tá no tom dos shapes aí. Tá em dois por quatro. Os primeiros quatro compassos são o dó com sexta e nona. Ou seja, é a própria pentatônica. Não tem como errar. O segundo acorde é um ré menor com sétima, nona e décima primeira, formado sobre o segundo grau do campo harmônico maior em dó. A gente ia escolher esses dois acordes, mas qualquer sequência de acordes diatônicos em dó maior, você poderia usar a pentatônica maior em dó. Qualquer sequência de acordes diatônicos em dó maior, você poderia usar a pentatônica de sol maior e assim por diante. Tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha numa brincadeira aí em cima da pentatônica maior em dó, sobre esses dois acordes que eu falei. Vamos lá. Um beijo Etatônicos Um beijo Etatônicos Um beijo Etatônicos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto